Fala pessoal! Hoje, magré de pato no suvide. Magré é só de pato, né? Não tem outro, tem? Fala pessoal! Hoje, peito de pato no suvide. Vamos ver como é que fica. Vai ser melhor, né? Bom pessoal, hoje então de novo é uma carinha diferente, pato. Na verdade eu acho que eu nunca comi. Eu acho que o senhor comi foi uma graça, ó. Mas também acho que foi uma vez só. E aí eu comprei no mesmo mercado que eu comprei o Javali. Aí eu vi lá do lado tinha esse aqui, o patinho aqui, né? O peito de pato. E aí tava em promoção, R$29,90. Falei, pô, acho que é barato. Isso é mais barato que o Javali, né? E aí já vem num pacotinho lá com 480 gramas. E aí já vem congelado, né? E eu deixei na geladeira pra descongelar então de ontem pra hoje. Então já tá bonitinho aqui. E achei muito louco, mano, ó. Tem uma pelinha aqui que isso aqui deve ficar cocrante, hein? E ó, e a carne é bem vermelha. E o cheiro também cheira a carne vermelha. Mas eu acho que isso aqui deve ser gubão, hein? E aí pra temperar também, então eu vou colocar sal. Ops. E aí pra temperar então eu vou colocar sal rosa e pimenta do reino. E aí depois na frigideira eu vou fazer um molhinho de laranja. Mas no seu vídeo vai ser só isso aqui. Bom, vamos lá. Aqui então primeiro eu vou dar uma riscadinha aqui na pelinha, aqui na gordura. Não sei se tá cortando ou não, aí eu tenho medo de cortar muito. Mas eu acho que não tá não, hein? Essa faca aqui também não é das melhores. A minha de porcelana quebrou. Se comprou outra faca. É, acho que não cortou muito, mas também fiquei com medo de apertar muito e cortar a carne, né? Mas se alguém quiser mandar uma faquinha aí de presente, meu aniversário tá chegando dia 21, hein? Agora é só colocar sal. Pimentinha. Do outro lado. Então aqui igual do javali, eu só vou temperei sal e pimenta pra sentir bem o gosto da carne. Que eu quero saber como é que é o gosto, né? Tudo bem que depois eu vou jogar um molhinho, né mãe? Vamos dar então aquela última passadola aqui, só pra esfregar aqui na tábua. Colocar agora dentro do saquinho. Vamos ajeitar ela aqui bonitinha. E colocar aqui dentro do saquinho de novo. Vamos ajeitar bem. E pronto. E agora então vamos tirar o ar daqui de dentro. Prontinho, selado. Olha que bonitinho. Isso aí. Já chegou aqui na temperatura e eu vou fazer a 57 graus e eu vou deixar uma horinha só. Vamos colocar aqui dentro então. Olha que belezinha. Agora é só esperar. Bom, já tá pitando aqui. Vamos desligar então. Vamos tirar pra ver como que ficou. Nossa, olha isso aqui. Nossa, parece macio, ó. Vamos abrir isso aqui então. Vamos tirar, colocar aqui pra secar. E ó, sobrou bem pouquinho aqui de líquido, mas eu vou deixar aqui. Porque aí depois a gente vai jogar na panela. E aqui então, pegar mais papel e secar bem aqui, ó. A panela aqui tá esquentando, já tá meio quente. Aqui então eu peguei um pouquinho de manteiga, né? Vamos colocar aqui. E aqui agora então, colocar o papo com a gordurinha pra baixo. Aí eu deixei 4 minutos. Eu vou virar, vamos ver. E aqui eu vou deixar um minutinho só. Ó, já deu uma queimadinha aqui, né? E eu vou deixar aqui descansando. Douradinha aqui também. Agora vamos deixar aí. Aí enquanto aqui tá esfriando já um pouquinho, né? Aqui eu desliguei e agora liguei bem fraquinho, tá? Então ó, soltou bastante gordura e também tem bastante manteiga. Aqui tem um pouco de conhaque. Espero que não espirra. Será que tá espirrando? Um pouco, né? Vamos colocar aqui. Flambou, quase queimou a câmera, né? De novo. Aí eu vou colocar açúcar. Aqui acho que tem umas 2 colherzinhas aqui. Dá uma mexidinha, né? E aqui eu espremi uma laranja. Vamos colocar aqui. E agora deixa evaporar aqui, né? Ah, acho que agora já reduziu bastante, ó. Agora acho que já tá num ponto bom já. Desligar então e deixar ele aqui no canto. Pra esfriar um pouquinho. Nossa, olha o que eu esqueci aqui. O líquido aqui. Ah, mas também tinha tão pouquinho aqui. Não vai fazer diferença não. Bom, peguei um prato aqui então e uma laranja. E aí outro dia eu fui jantar com o Rafa Sampaio, lá do Rio. E aí, Rafa? E aí ele fala que eu preciso deixar mais bonito meus pratos. Então vamos tentar enfeitar esse aqui, né? Então eu peguei uma laranjinha. E aí vamos cortar ela aqui. Tira a tampinha. E aí eu vou fazer uma caminha de laranja. Só pra ficar bonito, né? Vamos ver se vai ficar. Só sei fazer direção de arte de PPT, KV, de prato. Precisa dar uma melhorada. Acho que aí deu já, né? Então vamos deixar aqui assim, ó. Esse já ficou meio... Deu uma esbagaçada um pouco aqui, né? Vamos pegar uma... Ih, tá cheio de... Aqui, tá mais bonitinha. Aí, ó. Feita, bonita. Vamos pegar aqui o peito do pato. Será que ficou gostoso isso? Hum, tá dando nada na boca, hein? E vamos cortar aqui então pra ver como é que ficou. Ixi, na pontinha ali acho que cozinhou muito. Tinha que ficar mais vermelhinho. É, acho que cozinhou muito. Será que eu acho que eu deixei muito tempo fritando, né? Vamos colocar aqui. Mas parece que tá suculenta, hein? É, não ficou muito bonito, né? E agora então pegar aqui a calda de laranja e jogar aqui por cima. Dá uma sujada aqui no prato. Segundo o Rafa tem que ter alguma coisa verde no prato. Eu vou cortar bem fininho aqui. Aí, ó. Ficou tão feio assim, né? Nossa, chegou a melhor parte. Eu tô com muita vontade de experimentar isso aqui. Ver como é que é. Ah, salivando. Então vamos pegar aqui. Ah, até que ficou bonitinha. Nossa, eu vou comer com a mão mesmo. Eu quero experimentar isso aqui. Ó. Nossa, olha isso. Ah, nossa. Ó, vamos puxar aqui. Nossa, adiciona muito. Nossa, aqui é bom, hein? Ó, vamos testar aqui de novo. Pra ver. Ó. Vamos experimentar a gordurinha, né? Essa aqui, será que é a do infarto? É, essa aqui deve ser mais saudável, né? Do que carne de boi. Nossa. Nossa, aqui é muito bom. Nossa, da hora. Ó, vou pegar um aqui do meio pra ver aqui. Ó, também. Ele desmancha. Fala desmanchando. Ó. Ah, esse pedaço aqui tava com mais gosto de laranja. Eu gosto das coisas meio agridoces, assim, esse coisinho de laranja aqui, fica animal. Bota... Ih, caiu a colher aqui dentro. Eu acho que o da hora é com bastante, vamos ver. Hum. Tem muito mais gosto de carne vermelha, mais pra carne vermelha, do que pra ave. Nossa, que da hora isso. Hum. E aí tem o salgadinho aqui dela e o docinho ali da laranja. Mais umzinho, né? Hum. Nossa, aqui é bem bom, viu? Só que a pelinha não ficou muito crocante, não. Quer dizer, não ficou crocante. Acho que eu coloquei muita manteiga. Acho que tinha que ter posto menos ou direto na chapa, só. Só pra derreter a gordura e fritar a pelinha, assim. Então, talvez, no próximo, tentar colocar a manteiga só depois, na hora de fazer o molinho, né? Vamos ver se esse aqui também ficou o mesmo ponto ali. Tá, tá, tipo, no ponto. Eu acho que deveria ser meio mal passado. Nossa, mas isso aqui é bom demais. E o molinho, hein? Hum. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado dessa receita. Não se esquece de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho pra receber a notificação. E até o próximo vídeo. Que eu vou comer, que isso aqui ficou bom, velho. Nossa. Só que eu vou dar uma chuteada aqui no molho. Gostei com mais molho. Mas a carne é sensacional. Tchau.